Oh, Salazar, por que todo mundo mandou mensagem pra eu abrir? Entra, Salazar, fica à vontade aí. É porque eu tô com medo de deixar meu carro aqui, alguém roubar, acho que eu vou bem ele guardar ele na garagem. Não, mamô, a gente aqui, a gente se defende aqui, ó, porra. É isso aí, meu. É que é pouco papo. Esconde aqui, cara, esconde aqui, ó, vim cá, bota aí pra cá, ó. Mas tem uma garagem aqui perto, qualquer coisa a gente pega lá depois. Que que é isso? Esco-motel? Esco-motel? Eu vou lá guardar e pega minha arma, velho. Oxe, oxe, apareceu isso agora. Pra mim também. Oxe, isso aqui não tava não. Oxe. Oxe. Rapinha. Oxe, escul, bora lá, escul, oxe. Rei da morte. O fulano não é escul? O fulano já mesmo é escul. Oxe, é do esclu, é dele, deixa eu mandar mensagem pra mim, que papo é esse? Vamos furar? Vamos, vamos invadir. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que é isso? Vamos invadir, vamos, vamos, vamos. Vamos invadir, vamos invadir. Pera, onde você leu do dono, menina? Que eu nem vi. Ele tá ali, ó, ali em cima. Não sou dono do... Não é mundo, não. É do nude. Mundo nude? Mundo, que que é do nude? Mundo? Eita lá. Eu tô como só um cruidor de pra mano. Não sou dono do mundo, mas sou... Piano? Raio do dono. Do doni. Do doni. Tá tudo não binário, no não binário. Olha o outro lá parado. O que, o que? Tem como comprar água? Tem como comprar água? Mentira! Mentira! Eu tô me sentindo no Japão. Eu tô me sentindo muito japonesa agora. Nossa, eu tô no Japão. Nossa, eu tô me sentindo... É... Eu sou a fã do Twice. Meu amor, e eu sou... Eu sou a Momo do Twice, meu amor. Eu sou a Momo do Twice, meu amor. Que porra é essa daqui? Ih? Dá pra comprar água aí, Dereck? Por que você tá rindo? Olha aqui. Você quebrou a máquina! Não! Gente, vai chuva aí, você fica aqui dentro, tá? Tu quebrou a máquina? Menina! Eu acabei de... Foi o Dereck, então. Tu quebrou a máquina? Eu quebrei o quê, cara? A máquina do Japão! É, surtada? A máquina do Japão... Abre! Ai, vamos ver, vamos ver. Ai, que chújo, que chújo. Cadê? Olha, a mãe da televisão! Menina, que chújo! Se a gente morar aqui? Pois é, e se a gente morar aqui? Não, não tem um computador! Menina, o que será que tem no computador? Bora ver. Tem LOL! Deixa eu ver. Tem LOL! Olha! Tem... O que é isso? Não sei. Tem uma coisa de programação. Olha. Mas tá vendo que o fundo é de LOL? É o Israel! É LOL? Filha, eu acho que isso não é LOL. É o Israel! E o Israel tá diferente? É ele sim! Vocês estão vendo LOL aqui, cara? Tá meio diferente! Então joga LOL, Dereck! Jogava. Ah, ia chamar pra jogar hoje, então não é. Olha! É o quê? Filha, tem um lugarzinho pra tu! Um lugar pra mim! Olha pra tu dormir! Ah, eu pisei no cocô! Eu pisei no cocô! Eu pisei no cocô! Filha, filha! Ah, casinha da Pandora, que bonitinho! Fica ali pra eu tirar uma foto! Fica ali, fica aí, aí, aí. Ah, eu vou ter que deitar no cocô pra tirar a foto. Pera. Não, mas fica assim, tá... Deixa eu... Ih, pera. Ih, não... Ah, eu acho que consegui. Ah, eu acho que consegui. Ah, mas eu não sei se ficou tão bom. Pera, eu vou te mandar, ó. Calma. Oi, pera. Faz igual cachorro. Eu acho que vai ficar mais legal. Como é que é? É, espernear, espernear. Eu acho que vai ficar mais imersivo. Ela foi a imersão dela. Pera, ó. Mais uma de... Levanta as mãos, assim. Olha a última foto! Ficou... Ai, eu vou colocar no estancou. Será que dá pra... Ai, eu vou colocar. Eu acho que... Meu Deus. Você quer colocar, eu coloco. Pode colocar. Pera, qual vai ser a legenda? A nova... A sua nova casinha. Eu vou falar... É... Comprei... É... Nova casa pra minha filha. Isso. Minha casa, minha vida. Casa pra minha filha. Te amo. Te amo muito. Arroba... É arroba pandorinha, né, filha? É, pandorinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Double like, vai gays. Engajamento, engajamento. Bora, vocês são gays, tem que dar engajamento. Engaje, engaje. Só aqui é pra ter oito likes. Cadê? O povo, o dono daqui, olhando as fotos. Como assim? Agora não é barra. Agora não é barra. A casa da Barbie da minha filha. Vamos explorar o resto. É, vamos explorar o resto. É tudo igual. É tudo igual. Ah, não. Sério? Não é não. Não é não. Cadê? Meu Deus, tem baú aqui. Tem baú aqui. Tem... Cadê? Como mexe? Vamos mexer. Eu, hein. Tem um baú aqui. Cadê onde mexe? Mexe, mexe, mexe. Olha a banheira. Que grandona. Ai, que tchúdio. Olha. Cabe nós duas. Cabe nós... Cabe... Olha. Ui. Olha aqui. Ui. Um outro par. Filha, cadê tu, filha? Meu Deus, ela... Gente, a Terra comeu uma Pandora. Filha. Meu Deus, meu Deus. É... Gente, cadê... Filha? Filha, cadê ela, meu Deus? Pandora? Cadê ela? Ela fora, ela fora. Cadê? Eu acho que o chão tá furando. Ela desceu pelo vaso. Ela desceu pelo vaso. Cadê? Bora ver o outro. O 4. O 7 e 7. Bora ver. O 7 e 7 de fogo. Olha. Indo com a planta. Olha que é bem... Bem... Com várias plantas medicinais, né? Filha, já sei. Fica ali no meio. Pode cheirar a flor? Pode, pode. Vou tirar uma foto sua cheirando as flores. Mini... Mini bandida. Orgulho da família. Olha pra mãe. Olha pra mãe. Ai, que orgulho. Ai, que orgulho. Isso, isso. Bem... Bem abusadinha. Isso. Pera. Calma. Bem abusadinha assim. Isso. Bem metida. Isso. Bem metida. Nossa, ficou chúdio. Vai me mandando. Ó, vou te mandando. Pera, zip-zop. Deixa eu ver. Nossa, mandei a Loki. Nossa, sua lente tá muito linda. É, meu amor. Nossa, de mim. Fuma um cigarrinho lá. Fuma um cigarrinho pra mãe. Meu Deus. Não, é o chocolate. Calma. Não, mas no meio. Tá, tu tá meio, meio saguada. E vai pro meio. Isso. Cadê o chocolatinho? Bem lá da dor. Isso. Isso, vai. Isso. Vai, vai. Joga a fumaça pro... Ah, o chocolate pro céu. Nossa, ficou chúdio. Olha aí. Ai, que tudo. Ficou chúdio. Nossa, tá muito lindo. É, filha. Tem várias fotos pra tu postar agora. Vai, vamos ver os outros quartos. Vamos, vamos. Cadê? Onde será que tem mais quarto? Tem que subir. Caralho, isso aqui é muito grande. Lá em cima, lá em cima, aqui, ó. Cheguei. Ih, o chapadão foi pro outro lado. Tem um... Tem um bagulhinho até pra tocar a música aqui, ó. Aqui, Vinícius, aqui, ó. Tá fazendo o que aqui? Dereck, Dereck, fudeu. Chegou, gente. Fudeu, fudeu, fudeu. Corre, corre, corre. E aí, rapaziada, qual é a boa? Opa, salve, meu mano. Opa, estamos precisando de ajuda aí? A gente tá atirando fora da criancinha ali, da nossa filha ali. Nossa, filha? Chega aí, cola aí, cola aí, trocar ideia aqui. Bora, ué. Ui, eu vou descer na escada. Chega aí, Bibi, chega aí, Bibi. Chega aí, Bibi, fica vagabunda. Fala aqui, a nossa filha, cara. Oi. Vamos lá, filho. Aúba, vamos. Oi, oi. Ai, eu queria esse quarto aqui, ó, pra alugar do motel, pra gente ficar um dia de motel. Olha o gatinho! Ai, isso é que a gente pode usar, moça. Você quer um gatinho? Eu quero um. Ai, que fofo. Você quer um brinquedinho desse aí? Qual quarto você gostou? Vem aqui. A gente tava vendo o quarto. Tem um da música ali. Tem um da música ali que avanica. Ai, a gente queria usar a máquina, a gente queria usar a máquina de... A máquina de ursinho. Tiffany, você acordou pra ser humilhada, né? Como assim? Peraí, eu vou ligar pro Red. Quanto é, gente, o quartinho pra alugar aqui de motel? Então, primeira coisa, primeira coisa, você não poderia ter entrado desse jeito aqui, tá ligado? Sabe? Como assim? Por que não? Ué, porque você nunca vai entrar no estabelecimento de uma pessoa sem autorização. Não, mas era o motel. A gente viu o motel, né? A gente falou, ai, vamos pegar o motelzinho ali, né? Você tá passando na rua. Você vê uma casa aberta, é por isso que você pode entrar dentro dela? Não pode, né? Ai, eu entro, que eu sou abusada, a gente entra. Já pensou se a gente tivesse hostil aqui com algum tipo de problema e você invadisse aí? Poderia conhecer coisas piores, entendeu? É isso. É, mas ai, leva tiro, né? Tudo experiência de vida, né? Pra minha filha, ainda mais que ela é criança. Porque a gente passou aqui na frente aqui, a criança queria comprar um bagulho naquela máquina ali e acabou quebrando, entendeu? Não, eu entendo a situação de vocês, mas antes de vocês entrarem, vocês têm que entender que o quê? Não, é um hotel, tem proprietário, entendeu? Na hora que eu escutei gente aqui... É que a gente também não sabe se você tinha proprietário, né? Não, mas é, quando há dúvida, é melhor você não entrar, entendeu? Ai, porque aí a gente é... Eu vou falar a verdade pra você, a sorte que vocês deram que eu escutei voz de criança aqui dentro, senão ia ser um negócio meio chato, entendeu? Sério mesmo? Sim, porque é um negócio que não... Eu não gostaria, eu não gosto de fazer, mas às vezes me obriga, entendeu? Não, gente, Mike, é isso, a paz do mundo. Não, não tem, não tem. Eu concordo plenamente com você, mas não entrem assim nos lugares, você não vai entrar numa favela porque a favela tá ali, a rua tá ali, você entra subindo à vontade. Ai, mas... É a mesma coisa, entendeu? Não, na favela a gente também entra, também faz isso. É, mas você entra, mas não passa da segunda lombada, entendeu? Não, a gente vai, não vai, filha? É que vai. É que a gente gosta de se divertir. É, então, então cuidado. Mas é isso aí, mas desculpa aí, qualquer coisa, tá ligado? Não, tranquilidade. Tipo, pra conhecer aqui tem que marcar um horário. Ah, tem que ter horário? Ah, marcar o horário. Qualquer a gente pode marcar, moça. Não, não é simples assim. Não, tudo bem. Eu posso estar vendo a disponibilidade. Isso, que a gente queria ver os outros quartos, que a gente ficou bem curiosa. É, muito bonito. Tem quarto ali que você deve ter entrado e você não poderia ter entrado, entendeu? Não, não, os quartos tudo bonitinho, a gente viu, tudo bonitinho. Ah, a gente viu até uma casinha pra ela ali. Sim, sim, uma casinha de cachorro. Mas tem um dos quartos, tem dois dos quartos do hotel que simplesmente vocês não podem entrarem. Não, ainda bem que a gente não entrou nesses. Por motivo de segurança, então. Agora eu vou ter que verificar, vou ter que ligar pra pessoa muito importante aí na cidade pra ver se não faltou nada lá, entendeu? Com certeza, com certeza. É que eu moro aqui do ladinho. É, a gente que foi comprar uma água, a gente tá com bastante sede. Porque eu moro bem aqui na frente, ó, bem aqui na frente desse trailer ali, ó. Sim, sim. Mas é isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Tipo, não fiquem entrando assim do nada no lugar das pessoas, principalmente lugares que vocês não conhecem, não sabem o que é, o que não é. Porque às vezes você pode pegar uma pessoa mais ignorante aí e, sabe, acaba... Com certeza, com certeza. Se tu não entra no quarto de alguém aí, do motel aí, o cara tá dentro do quarto aí fazendo alguma coisa importante aí, entendeu? Nossa, aí a gente ia ser em patas, né? Ia ser babado. Entendeu? Ia complicar o bagulhinho. Mas que fica a situação, né? Não, com certeza. Mas é isso, gente. Vai lá, tá ligado? Se você quiser, anota meu número aí. Uma hora a gente marca aí um horário aí pra você vir aí e conhecer melhor. Eu te apresento os quartos da forma correta. Não, com certeza. Qual o seu número, qual o número? 265-640, Bibi. Aham, Bibi, peraí. Vou lá buscar o Cupicha, lá já vou. Obrigada, viu, Bibi? Não, aí desculpa aí qualquer coisa. Nada. Tranquilo. Compa, galera, né? É que é muito bonito, aí a gente ficou curioso. É, ficou curioso, mas vamos embora, vamos embora aí. Ó, tem a recepção que dá pra vocês conhecerem ainda, tem o... Não, acho que é melhor a gente ir embora, né? Tem o museu, tem o museu... Não, agora não dá pra me te apresentar, mas eu moro aí, eu te aposentei. É, não, um dia aí, um dia, né? O museu, a gente tem uma estrutura completamente do hotel, tem até hospital, tem tudo, entendeu? Nossa, que legal! Tem um hospital aqui? Pra pessoa... Pra pessoa se sentir bem... É, velho, aqui... Que churro, não. Vamos... Esse aqui é um resort, né, na verdade. Tem um heliponto lá em cima pra descer com o helicóptero, porque você precisa... Não, não tem piscina, mas tem um lago atrás. Tem um lago atrás. Mentira, não, eu não percebi o lago. Tem piscina! Caralho, tem um lago! Tem um lago, tudo do... Futuramente vai ter jet ski, vai ter yacht, vai ter barco... Vamos alugar aqui pro meu aniversário, então. Eu também quero pro meu aniversário. Olha, já temos alugar, então. Pois é, pois é. Fazemos um pezinho aí, entendeu? Ô, Pandora. Oi. Tua roupa tá suja do cocô aí, do cachorro ainda, que tu caiu. Ai, que nois, mano. Ai, que nois. Depois vamos lá em casa trocar roupa e tal. A gente tá na mãe. Não, gente... Espera um minutinho, rapidinho. Com certeza. Oi, princesa. Ô. Eu não... Cara, daqui a pouco eu te ligo, porque eu tô resolvendo um barco aqui. Nossa. Que... Não, mas a gente vai nessa, Bibi. Vamos botar aqui. A gente vai lá pra casa, tá, Bibi? Vamos trocar a roupa da Pandora. Vocês querem conhecer aqui o hotel? Eu levo vocês agora pra conhecer. Não, tá de boa, tá de boa. Não, fica suave. A gente... Tá de boa, a gente só tá aqui reservando. Agora eu fiquei sossegado. Os moleque tão na pista resolvendo o problema. Não, mas pode ficar sossegado agora. A gente vai ali pra casa mesmo trocar a roupa da Pandora. Vocês querem conhecer? Agora é a hora. Não, tá suave outro dia, não. Outro dia, né? Uai, a gente já tá aqui, gente. Vocês que sabem. Não, mas tá suave. A gente veio outro dia, né? Que a Pandora tá toda cagada. Não, sem problema, então. Então marca outro dia aí. É isso. Valeu, Bibi. Tamo junto. Beijo. Obrigada, Bibi. Beijo. Valeu, valeu. Vamos lá pra casa mesmo, né? Jamais voltaria. Eu vou. Agora eu quero entrar na minha casa pra mostrar que essa casa é minha. Vamos todo mundo entrar aqui. Ele tava passando o rádio, cara. Vem, entra todo mundo e se arma! A gente vai invadir aquilo! Vou jamais, tá louco? Caralho, o cara quis dizer em nós, velho. Gente, que palestra foi aquela? Vai tomar no cu, fila da puta. Não, xinga, xinga, fila. Vai tomar no cu, desgraçado. Vai tomar no cu, desgraçado. É, meu amor. Tudo, agora tudo vai tomar no cu. O primeiro conteúdo dele, porra. O primeiro conteúdo do Salazar. Olha o que fizeram. Tiraram o conteúdo do Salazar. É, parabéns. Eu nem queria ter entrado ali, tá? Eu nem queria ter entrado. Parabéns, parabéns. O Salazar tomou um buf aí. Vamos subir lá, que é a minha casa mesmo. Vamos subir lá no segundo ano. Subi no... Vou subir no... Vou tirar! Ai, eu não tenho um garagem. É que eu não tenho um garagem pra tirar carro aqui. Por que você não tem garagem? É porque eu não uso muito essa casa. Eu só comprei ela pra... Pai, eles colocaram um espião na sua casa. Eles colocaram um espião aqui? Tem um espião aqui. Já mata, já mata. Eu já vou dar... Eu só vou dar um socão, ó. Só vou dar um socão aqui. Vai da minha... Sai da minha casa! Sai da minha casa! Sai da minha... Poxa, ele tem a cara pintada! É impossível alguém... Bateu, bateu. Eu tô parando que ele é espião. Nossa, ele é espião demais! Vai. E dá-lhe nele. Vai. Ih! Vai, Dereck! Vai! Vai, Dereck! Tá, gente, mas é impossível ver isso daqui e não querem entrar. Quem que não entra? Meu Deus, tu bateu na minha filha, vagabundo! Não me bate, eu tô ajudando. Ai! Olha, ele me estima de chica de vaca. Vai se fuder nisso. Para de me bater, cara. Ó, não bate na minha filha. E ele deve estar olhando e falando assim, meu Deus, olha o tanto de tonto. Eles já, já... Cês querem apostar? Se a gente ficar mais 10 minutos aqui, eles vão sequestrar a gente, cês querem bater uma aposta? Vamos ficar, vamos ficar. Vamos ficar aqui na rua, aqui na rua. Não, hoje a casa é minha, ué. Pois é. Pois é, a casa não é minha. Mas tem que gravar um tiktok com eles de fundo. Vai! Vamos gravar, filho, tiktok. Ó, eu vi que um tava passando a rádio, tá ligado? Pois é, minha casa aqui, ué. O que que eles vão fazer? Vão me expulsar da minha casa? Pois é. O que é isso? Não, muito que bem, o fulano na school, vou ligar pro fulano agora. Liga, liga, vamos ligar pro fulano agora também, liga, liga pro fulano. Eu não tenho o número dele, liga aí. Tá fora de área. Foi preciso. Fulano, muito que bem, tu colocou um motel aqui chamado School Motel, a gente foi entrar, eu e Pandora, a gente foi humilhadas, humilhadas pelo povo que tá nesse motel. Estabelecimento! Nunca mais a gente vai pisar nesse estabelecimento falido, vagabundo. Vai falir igual a serpente! Bando de vagabundo. Eu tô revoltada, eu tô revoltada. Eu quero o fim do School Motel! Mano, sério. Eu quero o fim do School Motel! Se eu tivesse uma arma aqui, eu tinha matado esse cara, velho. Fulano, sim. Eu tinha matado. Que isso, mas... Você ia morrer, ia chover, aí eu queria ver. Não, não ia chover o caralho, ia fazer sol. Eu tenho uma arma aqui, tu quer? Não, agora não. Agora que a gente já resolveu a parada vir pra cá. Conta mal, Titio Red! Nossa, se o Titio Red souber disso... Mas o Titio Red não liga muito pra mim, né? Mas era uma briga. Fala pra ele que você foi ameaçada. Vou tentar ligar, vou tentar ligar. Fala que você foi ameaçada, tá ligado? Os caras tiraram onda com a tua cara. Te chamaram de poncareca. Titio Red! Eu acho que ele vai rir da minha cara e vai falar assim... É isso que dá, ficar invadindo os lugares. Ele não me atende. Ai, eu tô culpado. Queria viver em você, tirando foto. Fui humilhada, tio. Poxa, mas a minha casa eu posso tirar foto de tudo, não é? Pode. Sim. Só te tá humilhado, humilhado. Pessoal, eles estão segurando uma arma na mule. Ah, eles querem segurar a arma, eu também seguro, meu amor. Vai, filho, segura a sua também. Também vou segurando. Vou segurar a minha arma aqui, peraí, ó. Cadê? Segura a sua também. Peraí que eu seguro a minha arma. Muito perigoso. Tenho várias armas, mano. Peraí, você escutou que ele deu tiro pro alto? Deu tiro pro alto? Deram, você não escutou, não? Não, não escuta aí, não. Eita, porra! Tão matando eles, tão matando eles. É os meus, mano, do norte. Eita. Vocês já rodaram a roleta no cassino? Eu tenho que rodar a minha. Já, o que? Eu não, eu não entro naquele cassino nem se... Só sai se tem que me pagar. Eu acho que eles deram tiro pro alto mesmo, porque os americanos vieram aqui. Meu Deus. Ai, como sou abusado. Ai, como eu quero ver eles virem aqui me sequestrar. Eu acho que é bom. Não posso ter mim que vai os três... Olha lá, tá apontando arma, olha lá, tá... Ele tava apontando arma. Eu quero vir me sequestrar. Eu quero o fim do school motel. Eu quero o fim do school motel. Ai, vamos no último. Jamais. Jamais o quê? Jamais, meu chefinho. Os motel do meu chefinho. Não, o fulano é vagabundo. Eu vou denunciar tudo pro fulano. Pera. Pera. Pera aí que eu vou postar no Twitter agora. É flame isso? Ah, não, é flame não, né? Eu, hein? Não. Eu quero o fim do school motel. Pera. Ai, mas a gente não tirou uma foto. Tira uma foto. Ai, alguém tem uma lente bem boa. O Salazar tem lente boa? Não, o Salazar tem sim. Sim, tem sim. Jamais, tem que pegar meu carro. Tem sim. Ele tem mesmo? Ele tem. Tira uma foto minha de fundo. Bota o agroficial aí, ó. Por favor, Salazar, por favor. Qual é o seu número? Você sabe o quê, gente? Tá doido? Qual é o seu número, Salazar? Meu, é... Pra você mandar a foto, já. 242, 342. Salazar, gay. Pera, tô... Já vai mandar pra mim aí a foto, ó. Manda aqui, manda aqui. Tira a foto. Posso aparecer? Pode. Como mostra o dedo do bem? É... Ai, você pega os seus oito dedo. Isso. Aqui. Vem, Salazar. Tira aqui, tira aqui. Tenho alguma roupa salva contigo aí, não? Tenho, porque eu tô muito feia. Não, pra falar bonitinho, né? Mas apresentar... Ah... Assim, de roxo, de roxo. Alguém tem um chapéu pra me prestar? Pra eu tirar a orelha? Ô, me dá um morrão aí, me dá um morrão. Meu Deus! Vai. Ui! Ai. Foi. Isso, vem, filha. Olha a gente correndo, menino aí. Pois é, igual uns... Nem vou falar o quê. Não, eu fiz o quê? Nem vou abrir minha... Olha! Ele chega deitor pra tirar foto. Olha o helicóptero. Olha, menina! O Salazar, eu preciso ir lá no sul, lá, sair de trampo, sabia? Meu Deus, ainda tá em serviço? A merda que você vai dar. Caralho! Meu Deus! Filha, o Salazar é babado demais! Nossa, mas... Nem ficou aparecendo o motel. Eu acho que deu umas... Podia estar um ângulo melhor. Mas bem trabalhado, ó. Ó, mas ficou tudo! Ei, Pandora! Oxi! 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 O que que não tá fazendo aqui? Polcareca! 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 Polcareca vai tomar no teu cu, filha da puta! Eu vou te dar tiro, vou te dar tiro, vagabundo! Ela tá de ruxo! Ela tá de ruxo! Eu já entendi! Já entendi esse trailer aqui, porque eu já vi uma vez aqui. Ah, qual que que é? Eu já entendi esse trailer aqui, já! Qual é? Já vazou! Tucano tá chegando! Puta que pariu! BRKK da CPX! Meu Deus, chefinho, tá chegando de novo? Tu era do... Tutucano? Sim! Sim! Sério mesmo, Azul? Antes de começar aqui, eu era de 90. Eu não sabia não! Olha! Olha! Eles vão ficar pra... Eles vão... Olha como eu tô forte! Ó! Valeu, mulher Hulk! Afunda na cabeça dela, viado! Ô, Azul! Ai! Caralho, vagabundo! Ô, Azul, Azul! Oi! Papo, vão achar que eu tô trazendo gente pra matar o povo ali, viu? Não, não, não! Eu acabei de arrumar uma confusão com eles! Cara, quem é que tá aqui? Eu reconheço a voz, mas não lembro o nome! O Dereck e o Salazar! Cara, é uma voz reconhecível essa daqui! Fala de novo aí, outra aí! Ô, tem sua voz grossa! Visão! É, essa voz aqui é reconhecível! Ué! Reconhecível! Você deve tá confundindo, criado! Ah, é que mano, os moleques lá dos roxos eram tudo assim, cara! Não, não é ninguém dos roxos não! Ah, tá! Ele vai chegar aí hoje? Fica aqui, Tiffany! Vai chegar já, já! Eu tô esperando aqui! Eita, fechou! Qualquer coisa me chama pra dar uma aula com ele aí! Fechou? Fechou, fechou! Vamos lá na mecânica, pelo amor de Deus! Pra onde? Pera aí, deixa eu postar minha foto no Twitter! Mas essa foto você achou que ficou boa, filha, pra dar de flame ou não? Nossa, que foto linda! Essa... É, ficou linda, mas assim, não aparece... Mas não apareceu o fundo! É... Salazar, Salazar, volta aqui! Salazar, Salazar! Salazar! Salazar, Salazar! 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 Salazar, volta aqui pra tirar uma foto, tá aparecendo o nome Skull Motel! Não escuto! Alô? Alô? Eu escuto! Alô, alô, alô? Olha aqui o que eu acho desses com motel Ah, o que você acha? Aqui, olha o que eu acho E o pior de tudo, eles estão realmente achando que a gente vai invadir Porque eles não saem de lá agora E você coloca o roxo É, meu amor, eu tô preparada pra fazer confusão com todo Como é isso aí, meu amor? Três Aqui eu gosto do escomotel E vai ter... É, aqui, olha o escomotel Aqui, olha pra vocês, escomotel Ô, se eu vou ficar aí? Não, a gente... Eu só queria salazar, salazar Salazar, salazar Ele tá pronto Posta foto pra gente com o escomotel aparecendo Aparecendo assim, pra gente que eu sei lá, eles no Twitter Ó, olá Aqui, o que eu acho do escomotel Ó, invasão hoje... Se você não postar essa foto e não fizer um deboche, eu nem curto Mas você quer que eu coloque aqui no Instagram? Não, aqui é muito Não, aqui não Aqui não, aqui vai dar merda Ah, fraquinho, se vê Gente, tá chegando muito caldo, gente Vamos embora Chegando muito caldo Tu tá com medo, né, Eric? Não, porque eu não tenho nada pra me defender, não, cara Só fui, não Mãe, eles não têm motivo Eu fiquei tão nervoso ali que eu falei Ah, nossa filha Pois é, ele mandou o nossa filha E ela ainda mandou o nossa filha na frente Caralho Eu tava lá embaixo, vocês foram lá em cima Ó, bora ver Eu fui nos quartos de baixo Olha, caralho Cadê? Véi, o Salazar é babado Eu falo com o nosso Kombi de antigamente Você acha que quem tira a minha foto é quem? Ele copiou a gente até nisso Ai, o Escomotel sem criatividade É, o Escomotel copiou a minha van É, muito que bem Ó aqui, filha Vamos, vamos, rapaziada Calma, velho Que tu tá nervoso Pera que eu vou postar agora no Twitter Se vocês quiserem ir na frente Pode ir Ó Nossa Que montanha são essas? Olha a minha Olha lá A diferença Qual vai ser a legenda, filha? Eu quero o fim do Escomotel Invasão Será que a gente coloca assim Invasão marcada? Só pra Rita no Twitter Ai, eu sei tudo Liberar eu e você invadiu Escomotel Nós duas Só que daí eu sei que tem ninguém na mesa É, só é Uma pessoa Pera Deixa eu ver Mãe, eles estão vindo aqui Mãe, eles estão vindo aqui Eles estão vindo? Mãe, eles estão vindo aqui Mãe, eles estão vindo aqui Mãe, vamos ver Vamos ver Mãe, o que eu posto lá no Twitter? Não sei Eu acho que eu vou colocar a legenda assim A legenda Mãe e filha Eu acho que eu Não, acho que a legenda assim Mãe e filha Amor eterno Pode ser? Mãe e filha Amor eterno Ou Não, não, não Acho que tem uma legenda melhor Pra foto no Twitter É Oi, moços Boa noite Boa noite, salve Oi, Big B É, eu mesmo E aí, é o Cupincha? Eu mesmo, eu mesmo E a revisão Cupincha Qual a boa? A boa? Não sei Não sei, tô na procura da boa Ai, a boa é ruim De procurar a boa, né? Tá foda Tá foda achar a boa Uhum, uhum Também cocota Porque eu tava aqui Tirando foto com a filha Postar uma fotinha fofa No Instacom de mãe e filha O que aconteceu no teu cabelo? Se não é da minha conta, né? É Eu raspou o cabelo dela É Meu tio O que é seu tio? O titio Reg Ahn Que diaz Rapou a minha cabeça Porque eu saí da grota Caralho Ele queria que tu continuasse na grota? Não sei, né? Que ele me humilha Ele acaba comigo Depois eu raspou a tua cabeça Depois eu derrapa a minha cabeça Pra tu ver Eu nem tô errada Pelo menos não matou, né? É, tem isso, né? Pelo menos não me matou, né? Tem o benefício Porque ele te ama Melhor cabelo do que a vida É, melhor cabelo do que a vida Tem esse ponto Cabelo cresce, né? Uhum, uhum, uhum Mas e aí? Fala comigo Não tem nada de bom Pra fazer hoje mesmo? Tem nada Ainda tava vendendo Uns negócios ali As balas, né? Vendendo droga Essas coisas Não, bala, bala Tá maluco? Droga A criança aí, pô Não, minha filha Minha filha já vendeu droga Lá no Vapo da Grota Eu tô dona do Vapo da Grota Essas crianças Tão avançado, né, mano? É, gente Pode entrar em cassino Pode vender droga É, ontem fiquei revoltado Você acredita que eu fui no cassino Me barraram? Mas tinha uma criança lá dentro Tava suave É? É, você acredita nisso? Tá cada vez mais diferente É, pô Na minha época não podia É, pro cassino a gente não foi Ontem eu também fui barrada Nesse cassino aí, viu? É, então Tava aí vendendo minhas balas Lá na rua E os moleques falam Pô, se nós tínhamos vizinho Nem sabia Porque se era a nossa vizinha É, acredita Essa casa que era do Sabe o Tucano? Tô ligado, tô ligado É, o meu papai Tucano Ele me deu essa casa aqui de herança Diz que morreu, né? Morreu? Ah, eu vi uma cinemática aí no Twitter Né, mas... Mas se morreu Ah, eu não ligo mais não Cupicha Que eu já chorei tanto por ele Pô, mas seu pai Ah, mas ele me abandonou Cupicha Que eu vou chorar Ah, mas acontece, né? Ah, eu acho que se morrer mesmo Foi melhor pra você, né? É, verdade, né? Ele fez uma escolha Eu pensando em você, pô Uhum Eita Eita Relaxa, eles é treinado, pô É treinado pra fazer o parkour, né? É, esse cara lá de cima o tempo todo Não, mas eu também fiquei chocada que descobri de vizinho que a gente veio aqui pegar uma arma, né? Pra gente andar aí pela cidade Aí a gente viu um motel assim, bonitão Tá da hora aí Tá muito bonito Aham, não Deve tomar nota aí pra construir isso aí, pô Sério mesmo, papo? Que é no caixa da empresa, pô Eu achei que o fulano que tinha construído Quando eu vi, eu achei que era de graça aí Não, o engenheiro dele construiu Mas, pô, imagina aí A estrutura aí toda Não tem pra pagar pra empresa aí de construtora, tá ligado? Deve ter sido um dinheiro mesmo Tá ligado? Deve ter mexeu ali, ó Lá Lá também Dois, tá ligado? Sim, sim Não, mas ficou da hora Ficou da hora, viu? Ficou muito lindo Ficou bonito pra caralho Ficou foda É, mas a gente até vai nessa, né, filha? Que a gente ia lá no A gente tava tirando umas fotos pra colocar no Instacom Mas tá flopado Tá flopado, tá fraco? A última foto deu 10 like só Eu quero me matar já Nossa senhora Até a Julia 5M tem mais like que eu no Instacom É, mas é por causa do 5M, né, no arroba Aí seduz, né? É, seduz, seduz 5M, pô Se tiver um highlight aí, pô A galera fica maluca Ai, mas você sabe que eu não sou do tiro Com o pinche aí, fode, né? É, então Só que a galera aí curta, tá ligado? Tem uns malucos aí Pô, botou o 5M no nome Os caras já ficam Vamos falar por causa da criança em respeito Não, não Mas a Pandora também Eu já falo de tudo de ruim pra ela, né? Pandora, você conhece meu sobrinho? Qual é o seu sobrinho? Quanto ano você tem? Seis Ele tem seis também Quando vocês crescerem Vocês podem namorar Não, o que namorar minha filha Vai ser assexual Qual é o nome dele? Deixa eu lembrar Como é que eu salvei isso aqui? Tu não lembra o nome? Como é que é o nome do meu sobrinho? Lampião Lampião Lampião? É que eu esqueci como é que eu salvei Como é que você afavou lá? Nossa, mas que tios são esses? Cumpa isso aqui Tu não lembra nenhum Nem o nome, né? Deixa eu ver, desgraça Não Nossa, tá parecendo o Titio Red comigo Mano, ele é aquele Mano, ele se Não é briga o tempo todo, tá ligado? Mano, deixa eu procurar Não, mas eu acho que é coisa de família Inclusive, filha Lembra aquela mensagem que eu mandei pro Titio? A de ver o que ele respondeu Ele mandou KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Aqui, ó Talvez como o Cocu do Nath Cocu do Nath É, não tem a mãe dele Fala, meu sobrinho Olha, ele tá aí Cheirador de pica Que isso? Ó Que fofão Que, moleque? Quem é criança? Ó Não é que vocês vão? Não é que vocês vão? Espera aí, espera aí que eu já vou Já vou Ó, tem uma criança pra te apresentar Uma menininha, pô Pra vocês namorarem quando vocês crescerem Não, vai namorar nada, né? Pandora Pandora Fala aí que é a única criança sem clownfish Ela é a única criança que não usa modificador de voz Não, mas você vem agora, pô Você tá onde? Você tem as mochilas pra me vender? A gente não tá achando que essa Quantas você desvende cada uma pro seu tio? Então já vai pedir o desconto da família, né? Aquele na besta Tô indo, tô indo Tá, eu já vou falar contigo Vai na praça Tiffany, eu vou lá que nós tá desfiando Fechou fechagem, a gente também já tá indo nessa Valeu, é nóis, cupicha Vamos entrar aqui na casa bem abusada Vem cá, vem cá Beijo Beijo Só pra mostrar que eu tenho casa aqui mesmo E se alguém entrar aqui vai levar a chuva Já pega a mão na mão, filha Se entrar aqui vai ficar fodido Ingraçado Ingraçado, né? Ingraçado, né? Invadir a minha propriedade É, invadir a propriedade ali pode, né? Ingraçado, filha Invadir a deles não pode Ingraçado Mas invadir a nossa pode, né? Ingraçado Não tá pedindo nem licença É, engraçado Porque eu vou Agora no Twitter, filha Agora eu vou Tudo eu levo pro Twitter, né? Peraí, eu vou postar a nossa foto Fica vendo lá, ó Nossa foto Quer ver, gente? Vamos Vai ter lá aqui no Twitter Ó A foto, né? Qual vai ser? Eu quero o fim do Skull Motel Ai, eu gosto com flor de emoji, assim Eu quero o fim Ui? Cadê o Flood? Acho que não foi Ué, porque não tá conseguindo colocar Ó Aí, foi Eu quero o fim do Skull Motel Invasão Marca Sabe colocar alguma coisa assim? Invasão marcada? Laco fula Vocês marcam nos comentários, entendeu? Vocês botaram Arroba God Fulano Vocês que tem que marcar Assim, tá bom? Ou você Vai Gente, você vai colocar Coloca uma Ah, assim, tá bom, né? Já Eu quero o fim do Skull Motel Eu quero o fim do Skull Motel Bota um cabelo Porque o fim do Motel Uma moça tá perdendo A treta do século Filha, será que tá muito simples? Ou eu coloco uma coisa assim? Ah, invasão Vai ter invasão Avisa Coloca invasão marcada Invasão marcada Invasão marcada Elenco Eu e Raíssa Eu e Raíssa Vai, gente Agora vocês vão flodar lá Marca o fulano Zaralha mesmo Ai, vocês não tão vendo Zaralha mesmo Olha lá, ó Coloquei até o elenco Ai, vocês marcam o fulano Faz de tudo Tá no... Já tão dando RT Deixa eu seguir quem tá dando RT Eu adoro seguir quem tá dando RT Deixa eu seguir todo mundo que tá dando RT Ui Até aí é ódio Até stalkei vocês no ódio Vai lá todo mundo da RT Comenta Marca o fulano Marca a caju Marca todo mundo Eu quero floda Eu quero fim do school motel Faz de tudo, gente Faz de tudo Cadê? Deixa eu ver quantos comentários já tem Ó, já tem 100 curtidas, hein Ó, é o fim Ó, o bangó de fulano Eu quero fim Eu quero fim Eu quero fim Comenta lá pra engajar Comenta pra engajar Já comentei Cadê a Raíssa? Cadê que eu não tô vendo O comentário da Raíssa Aqui, ó Eu quero esque... Foi muito humilhada Vamos... Vam... E vamos invadir nós duas E barbarizar com todos Ixi, alguém até mandou uma DM pra mim Vocês viram pipocando ali? Deixa eu ver quem é Véi! Caralho, olha a coxina Vai se lascar, mano A coxina assistindo a live Fez um desenho da Tiffany, mano E olha a porra do desenho, véi Coxina, tu é muito foda, mano Véi, depois também vão... Vão lá comentar no desenho da coxina Mano, tu é a maior Como que pode, véi? Ela vê na live Simplesmente fez uma fanart foda pra caralho Da... Da Tiffany, mano Olha isso Vai se foder, mano Muito foda Véi, coxina, tu é muito talentosa, mano Tu é muito talentosa Eu deito pra tu Mano, muito... Merece ser VIP Ah, coxina não tem VIP aqui já Não tem ou não? Vão lá também comentar Pera, vou dar até RT pra aparecer no meu perfil também Vão lá comentar pra engajar a coxina Dar o engajamento pra coxina Belly nem vou trocar o cabelo de cabelo não Vou ficar até com o cabelo raspado Pela coxina Coxina é a maior Olha o meu tweet Cadê? Ai, cadê? É muita... É muita informação Eu quero o fim do school motel Olha, Ritor Ficou maravilhoso Ai, deixa eu dar VIP aqui pra coxina Tu não tem Rouba VIP, coxina, bixos Barbarismo Pronto, adicionei Olha Cara, coxina Tu é a maior Dei VIP, pronto Foi tudo Foi tudo Engajaram horrores 140 comentários lá no tweet E vai ter E avisa E avisa É, meu amor Vamos trancar essa casa aqui Titi Pro plim plim Ó, propriedade trancada Tenta entrar, filha Só pra ver se trancou mesmo Que certeza Certeza que eles vão tentar roubar agora aqui Certeza Ai, ai Ai, tava faltando uma rivalidade, né Pra ficar Pra dar um sabor delicioso Ai, eu já quero Bastante React É, que eu acho que vai Hum É, de tudo de ruim Tirar essa roupa por quê? Tô bonita, sim Eu gostei Ai, vamos Ih, eu acho que minha Mó Eita, filha É agora Eu tenho carro Tchau, tchau 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 Tchau